O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico, nascido em Quintino Bocaiuva, Rio de Janeiro, no dia 3 de março de 1953, é um dirigente, estrenador e ex-jogador brasileiro que atuava como meio campista. Pequeno e franzino, não foi difícil Arthur virar Arthurzinho e depois Arthur Zico. Até que uma prima, Emelinda, reduziu carinhosamente para Zico. Sobre a carreira do pai, Zico afirmou, ele era goleiro e na época tinha o futebol amador e o profissional. E ele sagrou-se tricampeão pelo clube municipal, de 39 a 41. Quando foi chamado para treinar no Flamengo, o patrão dele, torcedor do Vasco, ameaçou o emprego dele. Com isso, meu pai indicou Jurandir, que era seu reserva no municipal e acabou campeão carioca pelo Flamengo pouco tempo depois. Além do pai, outros irmãos do Zico até chegaram a virar jogadores. Antunes e Nando, os mais velhos, não tiveram tanto destaque. As estrelas da família viriam depois. Primeiro com Edu, que teve seu talento descoberto pela América do Rio, onde se profissionalizou em 66. Zico jogava num pequeno time de futebol de salão formado por amigos e familiares, o Juventude de Quintino, do bairro de Quintino Bocaiuva, na zona norte do Rio de Janeiro. Além do Juventude, ele passou a praticar o esporte conhecido hoje como futsal, no River Futebol Clube, tradicional clube da piedade, onde um dos professores era Joaquim Pedro da Luz Filho, seu quinzinho. No River, seu futebol ainda menino chamou a atenção. Mas seu primeiro clube de futebol de campo foi o Flamengo, para onde se transferiu aos 14 anos de idade, quando em 67 o radialista Celso Garcia, amigo da família, assistiu uma partida de Zico em um torneio no River, onde jogava com a camisa do Santos, em que o garoto marcou 10 gols em vitória de 15 a 3 de seu time. Garcia o levou para a escolinha de futebol do clube. Zico só estreou no time principal em 71, em uma partida contra o Vasco da Gama, cujo placar terminou 2 a 1 para o time rubro-negro, em que o debutante deu o passe para a Fio Maravilha marcar o gol da vitória. Zico só foi se firmar como titular na equipe em 74, depois de passar por uma intensa preparação física que incluía dedicação de boa parte de seu dia, desde quando chegou ao clube. Em 67, quando ainda estava na escola, há um trabalho de fortalecimento muscular, à base principalmente de esteroides anabolizantes, de 2 a 3 injeções, segundo o próprio Zico, devido ao corpo antes franzino. Em 69, aos 16 anos, Zico foi mandado para a Bahia com um grupo de jogadores cariocas para realizar uma avaliação no Fluminense de Feira, mas foi reprovado por seu porte físico voltando ao Flamengo logo em seguida. E devido ao seu franzino corpo de início de carreira e de seu bairro de origem, Quintino, ganhou o carinhoso apelido de Galinho de Quintino. A partir de 78, entretanto, o Flamengo ingressaria em um período áureo sob o comando em campo de Zico. Com um futebol quase perfeito, só possível de ser parado com violência. Coobiçado por clubes mais tradicionais da Itália, como Roma e Juventus, sua ida à modesta equipe de frio causou escândalo no resto da Itália. A federação chegou a suspender a compra, orçada em 4 milhões de dólares, em valores da época, o maior valor pago até então no país por um jogador, o que revoltou os moradores de Udine, que começaram a disparar mensagens de separatismo. Dedicado a ajudar o clube a conseguir o título na Série A, Zico fez sua parte, liderando um time fraco a uma honrosa nona colocação na temporada 83-84, a quatro pontos do time que ficou na quarta, a Internacional, que daria vaga para a Copa da UEFA. Zico marcou 19 gols, apenas um atrás na artilharia do campeonato, que ficou com Michel Platini, da campeã Juventus. O detalhe é que o francês jogou seis partidas a mais, muito por conta de uma lesão que Zico sofrerá em amistoso contra o Breccia. Zico não deixou de reproduzir na Itália sua jogada característica, apavorando os goleiros adversários com suas cobranças de falta, gerando até acirrados debates nos programas esportivos nos canais de televisão do país. Como evitar os gols de Zico, discutiam. Em sua passagem pela Udinese, Zico marcou 17 gols de falta dentre seus 57 gols. Sua última partida profissional no Flamengo terminou da melhor forma. Uma goleada de 5 a 0 sobre o Fluminense, em juiz de fora, num jogo em que o Galinho não poupou dribles, lançamentos e um inesquecível gol na sua especialidade. Era tudo o que eu queria. Terminar com um gol injusto do jeito que eu mais gosto, de falta. Em 91, retornou ao futebol, para disputar o ainda incipiente futebol japonês. No Japão, ele atuou pelo Sumitomo Metals e pelo clube originado deste, o atual Kashima Antlers, de 91 a 94, quando deixou definitivamente os campos. Sua passagem no Japão, junto com outros jogadores famosos já aposentados ou em via de se aposentar, é hoje apontado como uma das maiores razões da popularização e profissionalização do futebol no país, que finalmente promoveria a primeira edição profissional do campeonato japonês em 93. Depois de pendurar as chuteiras dos gramados, em 94, Zico foi jogar futebol de areia. Ele defendeu a seleção brasileira de futebol de areia entre 95 e 96. Nesse período, fez 41 gols com a camisa da seleção e foi bicampeão do campeonato mundial, da Copa América e do torneio internacional do Japão. Pela seleção brasileira, Zico atuou por 10 anos, marcando 66 gols em 89 partidas, tendo saído como o segundo maior artilheiro da seleção, atrás apenas de Pelé. Disputou três Copas do Mundo, não tendo experimentado o sabor do título mundial. Suas únicas taças pela seleção foram conquistadas no ano de seu debut, 76, a Copa Rio Branco, a Copa Roca, a Taça Oswaldo Cruz, a Taça do Atlântico e o torneio bicentenário dos Estados Unidos. Zico se consagrou como líder da vitoriosa trajetória do Flamengo nas décadas de 70 e 80, com ápice nas conquistas da Taça Libertadores da América e da Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes da época, pela equipe carioca, além dos títulos do Campeonato Brasileiro de 80, 82, 83 e da Copa União de 87, um dos módulos do Campeonato Brasileiro daquele ano, e também pela seleção brasileira nas Copas 78, 82 e 86. É considerado por muitos especialistas, profissionais do esporte, em especial, pelos torcedores do Flamengo, o maior jogador da história do clube, e um dos maiores futebolistas brasileiros desde Pelé, tendo ganhado ao Cunha de Pelé Branco. Com um total de 587 gols marcados em sua carreira, Zico é o meio campista que tem mais gols na história do futebol. Segundo a IFES, que considera apenas os gols marcados em torneios nacionais de primeira divisão e por seleções principais, Zico é o nono maior artilheiro da história do futebol, com 406 gols em 596 partidas. Em 79, marcou 89 gols, o que o faz figurar na segunda posição entre os jogadores que mais fizeram gols em jogos oficiais em uma única temporada na história do futebol. Zico é também o maior artilheiro da história do estádio do Maracanã, com 334 gols em 435 partidas. Marcou 135 gols em campeonatos brasileiros. De acordo com o site gol.com, marcou 101 gols de falta em jogos oficiais, sendo o recordista na história do futebol em gols marcados desta forma. Mas esse número pode ser ainda maior, já que segundo o documentário Zico, o filme, de 2003, que incluiu em sua conta jogos amistosos, o galinho de Quintino teria marcado 146 gols de falta. Muito por conta disso, em 2001 ele foi eleito pela revista Placar o maior cobrador de faltas do futebol brasileiro no século 20. E em 2016, em uma pesquisa promovida pelo Globo Esporte.com, ele foi eleito por jogadores e por internautas como o maior batedor de faltas brasileiro da história. Mas mais que um exímio batedor de faltas, Zico apresentava em seu repertório futebolístico, dribles fáceis, excelente visão de jogo e uma inteligência acima do normal. Por isso, para muitos jornalistas esportivos, como Celso Unzelte, por exemplo, Zico foi o mais completo jogador que o Brasil já teve. Conquistou por três vezes o prêmio de melhor jogador da América do Sul, 77, 81 e 82, sendo o recordista de conquistas. É um dos quatro brasileiros a figurar no rol da fama da FIFA, os outros são Pelé, Garrincha e Didi. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira do maior ídolo da história do Flamengo, seguem algumas de suas conquistas individuais. Bola de Ouro, 74 e 82. Bola de Prata, 74, 75, 77, 82 e 87. Seleção da Copa Libertadores da América e melhor jogador da competição, 81. Seleção da Copa do Mundo, 82. Seleção Ideal do Mundo, 81. Crack do Campeonato Brasileiro, 80, 82 e 83. Top 5 Melhor Jogador do Mundo pela World Soccer, 80, 82 e 84. Seleção Brasileira de Todos os Tempos, eleito em 98. Seleção de Futebol do Século XX, eleito em 96 e 97. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.